Michele tem 15 anos. Aos 11, soube que estava com câncer no ovário. Ultimamente vai ao hospital para fazer a revisão. Muito tímida, ela ainda se emociona quando lembra de tudo o que passou. Estava na mão de Deus. Muito preocupada naquele tempo. Demais. Foi muito esforço para fazer esse tratamento. Foi. Qual foi a maior dificuldade que você teve nesse tempo? Perder meu cabelo. Já Meireles, com 14 anos, está em tratamento há seis meses. O câncer dela também é o de ovário. Foi uma dor muito grande, sei lá, para mim naquele momento o mundo estava desabando. E eu chorei muito, só que agora eu estou mais tranquila. Eu sei que eu vou vencer e vai dar tudo certo. Michele mora em Milagres e Meireles no Crato. Durante o tratamento, elas ficam em Barbalha, no Instituto de Apoio à Criança com Câncer, o IACC. Perto do Natal, as crianças estão podendo fazer alguns pedidos. É uma época de muita solidariedade, que todos os corações ficam bem solícitos a fazer o outro feliz. Então, a gente aproveita esse ensejo do veículo chamado Papai Noel, de dar oportunidade a todos poderem se fazer de Papai Noel e realizar um pedacinho do sonho dessas crianças. Como cada criança tem direito a três cartas, Michele e Meireles não perderam tempo, foram logo escrevendo. Na primeira cartinha, Meireles fez o pedido mais importante. Minha cura. Tudo o que eu quero é só minha cura. Já a Michele foi colocando tudo numa carta só. Pede o paz, saúde, felicidade e algo mais. Conhecer o time do Flamengo. Quem é o jogador que você mais gosta? Gabigol. Depois das cartas feitas, elas ficam expostas em um varal. Aqui, esperam a chegada de um candidato a Papai Noel. Diego, por exemplo, soube dessa ação e fez questão de participar. Fiquei sabendo em meio de redes sociais, no Instagram daqui. Aí passei a seguir, teve uma amiga minha também que me mandou um convite para me vir pegar uma cartinha aqui e ajudar, dar um presente a uma criança nesse Natal. Atualmente, 48 crianças de vários municípios do Cariri são acolhidas pelo IACC. Nesse fim de ano, elas poderão ter um Natal especial. Tudo vai depender do número de Papais Noéis que aparecerem para atenderem essas cartinhas.